Música Eu tô aqui com uma das bandas mais podres dessa noite, mais sujas, mais fedidas e também tô com vossa excelência, senhor vereador Kik Brown. E aí, essa experiência política vale a pena? Vale a pena pra quem trabalha com música, pra quem vive do hardcore, pra quem vive do punk? Cara, é uma batalha complicadinha aí, né? Mas eu acho que vale a pena e vale a pena bastante, né, meu? Porque é um raciocínio muito simples, cara. Se a gente não entrar ali, tem outros caras que vão entrar e a coisa daí pode ser bem pior. Acho que tem um espaço aí pra juventude, pro rock, pro alternativo como um todo, né? Fodido, porque às vezes quando a gente fala em alternativo, a gente pensa nisso aqui, né? Mas no Brasil, cara, natação, basquete, vôlei, bicicleta, skate, ler, tudo isso é alternativo, velho. Isso aí é uma coisa que tá completamente fora da política. Então acho que a nossa participação é importante nesse sentido. Cara, o que você acha de tocar num festival, tipo, Morão do Rock, dividir o palco com o Capital Inicial e Crisium e Soulfly? Porra, cara, não tem nem o que falar, meu. É animal, mano. Esse faltava na nossa lista. A gente queria fazer muito Porão do Rock há um tempinho já. Aí quando rolou a gente ficou sabendo que a gente ia tocar com o Crisium e com o Suicide e com o Capital e tal, tal, tal. Porra, foi foda, fodaço. A gente vai lançar um disco novo chamado Tatuagem de Coqueiro. Ele tá em processo de finalização da arte. E a gente tá meio nessa dúvida aí, se a gente lança agora no final do ano, porque às vezes o final do ano pode ser um tanto ofuscado, né? O ano acabou, coisa e tal. Ou se a gente lança no começo do ano que vem e aproveita 2014 inteiro com ele na mão. Mas isso aí, cara, vamos falar a verdade? É tudo tontíssimo, né? Nós somos o Leptospirose e esse é o Porão do Rock 2013. O Leptospirose e esse é o Porão do Rock 2013.